...prêmia de CVMA, se quebra por acaso ou que quebra, dá um monte de pamp. Aham, não? Olha, tem coisas que a gente faz, que a gente pensa, mas a gente faz logo. A gente pensa, sei lá, às vezes, dois, três anos, quatro anos. Então, a gente tem coisas que, por exemplo, a gente usa algo na mim, aquela coisa tem que ser dada com amor, né? E de forma que a gente leva a vida, hoje em dia, a gente pensa, se dá a coisa com amor, a gente põe na mim, a gente sente-me aquele amor que está na mim. Então, depois que me perdi a minha mãe, há dois anos, a gente conta que a gente vive a vida pela metade, e está com os restos de coisas que estão fazendo mal, que leva a pessoa, morre, ou que leva a pessoa que vive a vida, como deve ser. E a mim decide, mas as coisas que estão fazendo mal, estão tudo de lado, a partir da morte da minha mãe. A minha mãe, 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 a minha mãe já começa do zero, se quem faz. E a mim, aquele prêmio de CVMA, não tem quem ganha, foi bom. E no dia seguinte, foi bom. No terceiro, segundo, quarto dia, já me senti tão estranho. A mim já, a partir do momento que eu canto, ganho aquela música, eu me lembro, eu canto mesmo praia, na esquina, na primeira esquina, eu passo a menina, dá um abraço. Já no aeroporto, a polícia, dá uma foto comigo. Primeira vez que me ganho, sem prêmio, sem nada. E, segundo dia, terceiro, segundo dia, quem ganha CVMA, a mídia no hotel, enchendo olhares, olhares de ciúmes. Estão olhando na cor, não estou indo para trás, então é malta só está olhando assim com o rosto ruim. Que malta está conseguindo, que malta está conseguindo a trajetória. CVMA traz, tchau, malta está de marca, tchau, novos artistas que, próprio Cabo Verde está conseguindo. E levanta, tchau, novos bons artistas, para morrer, tudo vira, até que participa na CVMA, para morrer, era uma coisa que dá de tchau luz dentro da praia. Então, a mídia, na segunda dia, a mídia, estou já do rosto ruim. A mídia, obrigado, chegando a eles, para me falar coisas, então, tudo fixe. Quase para me falar, é meio quenho. E para morrer, quem ganha, que se prende. Bom, eles espantam. Bem malta de marca, bem malta de, bem, não lembro, mas Rick e Boy, estava tudo, mas nunca conchevei, nem esse que conchevei a mim dentro do Cabo Verde. A mim não dentro do Cabo Verde, quem conchevei, era só Cabo Verdeanos, com os shows que me fazem na Gamboa, na Gino Desportivo, a mim, aquele que concheve. Então, eles viram todo dia um rosto ruim, não é? Então, tudo fixe. Eles dizem, não, está tudo fixe. Quem dizem, de marca também. Então, tudo fixe. Eles dizem, rosto ruim, antigo, Chachi Carvalho, antigo, para mim foi o melhor que reconheceu. Aliás, que a vida está com o chão. Para morrer, antes, não estava até gravado uma música, a mim, Chachi e Zé Carvalho, na Le Platô. Então, Chachi hoje, logo, não está lendo. Canto um ganha e percebe. Ah, não, é ganha para morrer o povo. Gostei dele, então, Chachi foi a única pessoa que não conseguiu chegar nele. Falei, Chachi é ele. E isso até dá aquele prêmio, ele, Best Hip Hop. Para bom, para bom dividir com tudo mercantes, os Cabo Verdeanos, músicos que vêm de marca. Para bem, tinha vindo Africa Rambo, tinha vindo Chachi Carvalho, que é uma música, uma música que se fosse, que junta Chachi Carvalho, junta um monte. Ele, diga, não está naquela música, não. Ele, diga, não está naquela música, não. Imagina, me enganei. Não é naquela música. É, é, grande música, grande música. Mas bem tudo, já que eu vou, sabendo, mas até ganhava, mas esqueci de ver quem é que está ali. Desculpa. Não é para ver. Esqueci de ver quem é que está ali. Isso foi o rapazinho pequenininho, mas esqueci de ver quem é que estava ali, que tudo trabalha, quem faz. Canto um ganha. Enxente-me se fica revoltado, estou jantos, gente de reggae, estou jantos, gente de rap, estou jantos. Amém? Um fronte dentro do hotel para amar. Mas depois, aos poucos, não chega na Chachi, Chachi já conheceu a mim. E isso era MC Malcriário. Imagina, canta o grupo que não tinha. Rio Amita, tenta, eu percebo, moque gajo, ele ganha tudo. Mas para ver quem é? Vai ver, onde que ele é? Não é que ele é? A minha está ali, já. Então, Chachi me falou, Chachi, toma aquele, para nós levar para a América. Para nós. Está Lisa James, acho que eu. Toma, eu dentro do caminheta, pá, toma, é para nós. Não queria dar aquele prêmio, Bestie Pop. Mas é tudo para a Flora, que ele te representa a nossa vinda, que ele é a união de artistas entre mim. De mim, te reconhece o meu esforço. Mandar só Chachi. Não é só Chachi. Chachi chora, Chachi Carvalho chora, dá um abraço, thank you, não sei o quê. A minha tiga, prêmio, tiga por uma aposta, através de Lopes, e o Yama não ganha. Porque eu não falo, mas não está ganhando o Bestie Pop. Não, não sei. Sempre. Ele leva de acusar, não sei o que é Chachi falar, mais que informação cavadreta. E de Lopes fala, o Yama não ganha. Eu não sabia, mas não é melhor. Eles lá, eles lá, na América, você mora, eles estão ali, uma coisa muito, mais séria do que na Calverde, que em mim. Então, já naquele foi o primeiro poste, que eu não falei, de Lopes. É claro, assim, de uma outra forma. Minha tira, para mim, até rebaixa a minha cabeça. Mas, no jornal, na semana, eu não pegou, que eu não sei o que, mas eu não sei o que, mas eu devia ganhar o Bestie Pop. a mim tudo o trabalho que eu faço desde o meu rap que eu faço desde o meu mostrador para mim, para mim, não tem chance não tem chance no rap a mim, se não rap, não crioulo mais de 20 mil palavras crioulo? para mim, não tem chance no jornal já vira coisa castanha gasolina na chela rapaz já acho que é de São Vicente nem um olá, nem nada toda a gente está falando gasolina no olá, para o amor de o que? para o amor de rapaz de São Vicente ganha, é isso para vir acho que ainda nunca foi mas isso é bem turco a mim nada a ver minha prêmio ia ganhar muito na Gamboa na Gimino, naquele ia ganhar então aquela foi para mim boi estranho chinte que ela sinto um chinte uma coisa na caveira depois um chinte em 3, 4 dias sou coisa mariada depois depois pessoas que estão à volta daquele CVMA não observam a mim a nós é dois alguém dois homens ou dois mulheres não dá homem não conhece alguém não sabe quem que é direito para morrer ator de cinema ou coisa que a gente não tem que rebaixar para morrer ator de cinema a nós não está ali na arte e nós não temos que manter por igual se crer não está na céu mais é igual a mim dá concha alguém dá concha maneira de alguém ser a mim não não e depois outra coisa a mim vive na Portugal a mim sabe se concha alguém mentiroso concha alguém papiador concha alguém não tem que tudo que ela me dá conta mas coisa que alguém que se está gire é que é bom alguém então é claro que tudo que se está a mim que se está a mim direito é bom alguém de repente eles viram inimigo eles viram alguém que se gire eles viram inimigo para morar a mim amigo de meu amigo tem que ir conosco para ir com isso então para já é um conchão agora eu não convive duas, três, quatro horas não sabe que tipo de pessoa é é é mais inteligente que mim para morar é muito próprio também não tem que levar a arte junto então para mim é 50 50 50 naquele ou não subia junto ou não ajudava a companheira agora bem foi jogada para andar com aquela a gente está na guerra na Calveira da minha bem na paz quando a gente põe na guerra ali de repente passa um ano passa dois passa três passa quatro passa cinco claro que já não sabia mas já arriscava eles falam ah não eu vou segurar com aquela lembra uma uma caporista quase na família de CVMA no segundo ano canto depois de enganha falaram do best artista em palco dentro do Calveira quem que era o best artista por isso nunca gostava que as coisas me olhem o best artista em palco eu não fazia conta eu não venho em 2008 eu não fazia Jim que falava dez anos cantia Jim Jim no desportivo não fazia gamboa não fazia várzea não fazia não fazia terrafalho uma dura na palco não é dura para o mundo em creio não é dura para o mundo música está para o si à vontade com músicas diferentes na segundo ano ou terceiro ano eles buscam muito ele é um best best artista em palco claro que esse que está para me mostrar a mim na terceira também na quarta a mim fica quieto me fica calado depois a mim tinha três prêmios dentro de casa está assombrando para que que mês que coisa não importa para que que mês que não sai fazer mal a mim não sai fazer mal ah não já ganha sua fama então tem que ganhar fama também para morrer em jura para ganhar fama se se ganha fama para morrer eles precisam sim eles precisam de mim para morrer para dar fama então a nós tem que estar por igual não tenta rebaixar aquele luto não por igual a nós não está na arte na arte tudo assim a mim está tratado por igual está fazendo de maneira séria e assim que não está levando alguém e depois de tanto minha luta desde 17 anos bem contra alguém está jogando com arte está fazendo jogos na arte não não ele é tipo jogador futebol quem tem jeito tem que dar valor aquele outro que tem jeito então para mim esse tenta ter um valor usando usando público usando carência de público usando como público cacoxi público espera para não dar boa música para gente dar bons videoclipes público só espera que ele usa público para 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 a mim que pertence à família de arte e usa durante mais de 50 anos desde 2012 de 2010 anos que passa e watch é tipo aquele tipo que usa com cvma fechou alguns portas para alguns shows na cabra fecham portas fecham mellores músicas fecham mellores videoclipes fecham não só a mim mas fecham muitos que podiam seguir a minha trajetória fecham não só na música mas por exemplo a mim podia dar ideias a outros que estão na filmes por exemplo fecham um monte para morrer bem junto não para ficar só então o facto de afastar meu poder fica sempre junto comigo nunca distribui para pessoas e foi 12 anos ou 12 anos que distribuí o poder que sempre não tinha dentro de mim sempre não tive e ainda não tem graças a deus que se faz que lá eles bloqueiam muito coisas direto e ainda bem quem sobrevive por conta mas eles bloqueiam para a arte é que guerra a arte é que luta nem é competição a arte é que isso e nós tudo que está nele não sabemos mas a segurança está na capacidade que não adquire conforme no começo e é com anos é que com 12 ou 13 meses para a arte é 10 anos na arte e não não